Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno e trader e analista de criptoativos. Estou aqui para fazer uma análise técnica do Bitcoin, demorei hoje, mas estou aqui. Vocês me desculpam, fiquei o dia todo fora de casa, mas encontrei um tempinho aqui para discutir esse dia tão vermelho, esse dia tão ruim para o preço do Bitcoin. O objetivo da análise de hoje vai ser fazer a análise do diário, do 4 horas e do 15 minutos, procurando as principais oportunidades e as probabilidades do preço a partir desse forte rompimento que a gente teve. Tranquilo? Então não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar todas as sugestões, críticas, perguntas nos comentários que o mais rápido possível a gente responde. Beleza? Então vamos lá, começando uma análise do diário do Bitcoin. O que a gente consegue enxergar no diário aqui? O Bitcoin, ele vinha nessa formação aqui de triângulo descendente, né? Já faz alguns meses que a gente está preocupado com isso, que a gente está falando com vocês incessantemente que a maior probabilidade dessas formações é o rompimento para baixo e não deu outra, né? Acredito, vocês sabem que não é muito meu foco aqui falar de análise fundamentalista de notícias, mas acredito que a BAC pegou muito mal a questão do volume dela ter sido muito baixo, foi um... deixou o mercado um pouco decepcionado, eu diria. Isso deu um combustível para a gente romper direto o nosso suporte desse triângulo em 9.400, tá bom? Então o nosso suporte, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o nosso suporte virou uma resistência. Infelizmente foi um rompimento confirmado, um rompimento com muito volume e que não resta dúvidas que isso aqui não foi bom para o preço. A chance de ter sido uma armadilha nesse momento é baixa, já que a gente não conseguiu fazer um pullback significativo desde o lado de baixo, nos 8.000 dólares. E vamos falar aqui, a primeira resistência que a gente tem que era suporte é o fundo do triângulo, a região dos 9.400 dólares, onde a gente foi estopado ontem, vamos falar sobre isso também. E segurou justamente na nossa zona de suporte que a gente falou, né? A gente vem falando com vocês também que os 8.500 não era zona de suporte, não tinha nada acontecendo ali, muita gente falando de médias e tal, mas não tinha real volume no VPVR naquela região. Então a gente estourou, passou direto aí, em tempos gráficos maiores pelo menos, os 8.500 e parou justamente nos 8.000 dólares, né? Não é à toa que a gente parou ali, os 8.000 dólares, vocês podem ver, tem um suporte aqui pelo VPVR desse ano, né? Estou pegando todo o movimento desse ano, tem um suporte forte ali na região dos 8.000, não é à toa que parou. Então esse é um suporte extremamente importante para o Bitcoin, um suporte de 2019, ok? Perdendo esse suporte nós vamos ter problemas e vamos tentar encontrar um novo suporte aí, pensando mais em longo prazo. Eu acredito fortemente que esse suporte pode ser o nosso ponto de controle aqui de todo 2018, 2019, que é na região dos 6.400 dólares, ok? Na verdade eu quero deixar uma zona de suporte ali entre a região dos 6.700 e 6.000, um foco especial nos 6.400, tá bom? Mas eu dificilmente acredito que o Bitcoin vai romper isso aqui. Eu acho muito difícil, investidores, eu ainda acredito na tendência de alta aí de longo prazo, acho que a gente fez uma onda 1, vai corrigir para fazer uma onda 2? Mas às vezes já corrigimos, né? Temos que aguardar aí, ver se o suporte dos 8.000 vai segurar, provavelmente não, né? Vamos falar disso em tempos gráficos menores. Mas agora a gente pode ver que o grande suporte aqui está na região de 6.800, 6.700 ali, olhando mais o VPVR. Detalhe que a gente tem uma zona de suporte aqui na região dos 7.200, mas é uma zona mais psicológica, é a zona de 0.618 de Fibonacci, ok? E eu prefiro acreditar mais aonde as pessoas compraram e venderam mesmo, porque aí não tem discussão, é ponto de suporte simplesmente porque as pessoas têm memória, tranquilo? Tanto é que a região de 0.5 não foi respeitada aqui, então a de 0.618 talvez não seja também. Então eu estou mais de olho agora na região dos 8.000, para ver se a gente consegue mudar essa tendência a partir daqui, ou realmente num dump mais forte aí para a região dos 6.700, para a região dos 6.000, tranquilo? Lembrando, investidores, que hoje a análise vai ser mais técnica, ok? Já que é uma análise que vai ter que ser um pouco mais rápida, já estou fazendo ela tarde aí por essa minha impossibilidade. E durante a semana a gente vai conversar sobre toda essa psicologia por trás dessa queda, o que a gente pode fazer quando isso acontece, tá? Mas hoje vamos focar mais na técnica mesmo aqui. Então no diário é isso, investidores, infelizmente aí vamos ter dias difíceis aí no Bitcoin, caso a gente não consiga segurar os 8.000, ok? Resistências, região dos 9.400 e região dos 10.400 ali que a gente vem falando com vocês há semanas, né? Não conseguimos nos manter ali, depois 11.000 dólares e por fim os 12.14, ok? Essas são todas as resistências aí, espero que vocês não tenham se perdido, né? Muita resistência acima, nem tanto suporte abaixo, o que não é tão bom para uma tendência de alta, tá? Vamos ver aí, a gente teve um volume bem interessante, né? Não um volume tão grande igual eu queria, né? Quase do tamanho desses maiores aqui, mas foi um volume forte. Foi um volume que fez muita gente vender no fundo, apesar de que foi um volume de rompimento também. Então esse volume não me deixa muito animado para a gente ter acabado a correção, justamente porque no mesmo dia que a gente chegou no fundo, a gente rompeu o triângulo para baixo. Então tem muito volume nessa região aqui dos 9.400 e tem muito volume no fundo também. O ideal seria ver a gente ver um rompimento aqui, tentando segurar nos 9.000 e depois essa estourada para baixo com um volume assim, tá? Isso me deixa um pouco preocupado. Vamos analisar tempos gráficos um pouco menores e entender o que aconteceu, né? Correto, estamos aqui no 4 horas agora na BitMEX e a gente consegue enxergar claramente, né? A gente estava acreditando num possível pullback aqui na região dos 9.500 ontem, já que a gente estava distante das médias, estava numa região de suporte e poderia sim vir fazer esse pullback. Mas a gente nunca deixou de falar com vocês que era uma operação de contratendência, né? Essas são as operações mais arriscadas, operações que a gente tem que manter o stop curto e que se o preço assumir essa tendência mesmo, ele pode continuar caindo, simplesmente continuar caindo. E foi o que aconteceu, né? Até os 8.000 dólares. No momento agora, eu diria que os 8.000 é uma zona de suporte, mas do jeito que foi forte essa queda, não é o momento de pensar em comprar, ok? Não é o momento de pensar realmente em fazer operações de long, já que seria uma operação zaça de contratendência para a gente tentar fazer. Tranquilo? O 4 horas aqui, extremamente bearish. Esse volume é um volume de começo de tendência, na minha opinião, já que, igual eu falei com vocês, ele rompeu direto. Ele rompeu a resistência e foi até o fundo. Se fosse um volume desse no fundo, eu ficaria mais feliz e acreditaria mais na alta. Mas, no momento, a situação não é boa. Vamos ter que aguardar aí uma força da parte compradora para acreditar no Bitcoin, tá bom? 4 horas é isso. A gente pode ver aqui uma demonstração de força no 4 horas, né? Na região ali, quando a gente saiu dos 8.000 e chegou até os 8.700, mas nada tão forte igual foi essa queda. Então, vamos baixar um pouco o tempo gráfico, vamos ver se dá para pegar um pullback, vamos ver a situação como que está, né? Vamos falar um pouco aqui também do stop que a gente tomou e a importância dele. A gente entrou aqui, depois desse pullback, na região dos 9.400, ele foi até 9.570, a gente entrou aqui nos 9.500, 9.470, e deixou o stop um pouquinho abaixo desse fundo, né? O fundo era lá um pouco abaixo dos 9.400, deixamos em 9.370. Por quê? Perdendo essa região, o BPBR não mentia para a gente. A gente não tinha mais suporte. Então, vocês me perguntam, por que a gente caiu direto? Por isso. Porque o BPBR não mostrava nenhum suporte, correto? Olha só, dos 9.400, até a gente formou esse suporte depois, correto? Mas toda essa região não tinha suporte. Por isso que a gente caiu sem estar nem aí para 9.000, ponto psicológico, para 8.500, zona de 0.68 Fibonacci. Ninguém estava nem aí para isso. Quando a gente está em desespero, o que importa mesmo é onde as pessoas compravam e venderam. Não tem zona de Fibonacci ou zona psicológica que segura. Tranquilo? Então, no 15 minutos a gente pode ver que mesmo com essa recuperação, a gente ainda está numa tendência de baixa, né? A gente pode ver que em um candle aqui de 15 minutos, a gente caiu, foi uns 10%, né? Foi quase 10% em um candle de 15 minutos. Foi muito forte o negócio. E agora aqui eu consigo enxergar uma esperança para o Bitcoin, para falar a verdade para vocês. Por quê? Porque a gente formou uma zona de suporte aqui, olha só. Essa consolidação, depois da recuperação, e a gente voltou a subir, deixou algumas armadilhas, ou seja, muitas pessoas presas, formaram para a gente um suporte interessante para o Bitcoin. Ou seja, a gente está bem nesse suporte, né? Na região dos 8.400 até os 8.230. Zona de suporte aí para o Bitcoin no curtíssimo prazo, ok? Lembrando que no diário, no 4 horas do ano inteiro, o 8.000 é um ponto de suporte também. Então, a situação não está tão ruim aqui, eu tenho que ser sincero com vocês. Ou seja, eu não vou começar nenhuma operação agora, eu estou vendido desde aqui. Estou aguardando o mercado demonstrar mais força. E essa força, para mim, vem se a gente conseguir romper e se manter acima aqui da resistência dos 8.700, ok? Se a gente se manter aqui acima, a gente tem uma boa probabilidade de retestar as resistências aqui, que não vai ser fácil passar de novo dos 9.400, tá? Mas, muita atenção aí, investidores, seria uma operação extremamente arriscada para quem quer fazer agora e tal, tentar pegar um pullback, já que a gente tem mais suporte abaixo do que resistência. Mas, de novo, operação de contratendência. E se a tendência do 1 hora, do 4 horas, empurrar a gente para baixo de novo, a gente pode simplesmente ir. Ou seja, qualquer operação aqui, a gente precisa de colocar o stop bem posicionado, um pouquinho abaixo desses fundinhos aqui, ó. E é isso, tá? Eu realmente aqui, agora, não vou operar, acho que o mercado está muito indefinido, é melhor esperar ele se definir. Quem sabe a gente fazer novas compras aí do Bitcoin, ainda não é o momento. Tranquilo, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Eu foquei mais na técnica, já que terei que falar muita coisa e já está tarde, eu estou postando esse vídeo pouco antes das 10 aqui, o momento que deu. E amanhã, a gente, com mais calma, vamos entrar, fazer uma... fazer aí, quem sabe, até uma live para a gente comentar um pouco de toda essa psicologia do trade. Sei que muitas pessoas devem ter ficado presas aqui nessa região ou até mesmo lá em cima. Então a gente vai comentar muito sobre isso amanhã, tá? Vamos fazer uma live para a gente ajudar vocês nesse momento aí, que para muitos que estão vivendo o primeiro grande dump do Bitcoin, não é fácil, ok? Mas a gente tem que sempre lembrar que nós acreditamos no longo prazo do Bitcoin, que o viés do ano ainda é autista, tá bom? Então, fiquem cientes que até o final do ano, eu acredito que a gente vai ter dias melhores novamente, ok? A gente pode até corrigir mais, mas eu realmente acredito que vamos recuperar isso aí para fechar o ano acima dessa região dos 8 mil dólares, tá? Eu acredito nisso. Então é isso, investidores. Amanhã, então, a gente faz essa live. E agradeço aí todo mundo que está acompanhando, vocês me desculpem a demora que foi o vídeo hoje. Mas é isso, um forte abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e deixar todas as críticas, sugestões, vocês já sabem como que é. Um forte abraço e até a próxima análise. Um forte abraço e até a próxima análise. O que é isso?